E no artesanato, muita gente com técnicas fantásticas, também ajudando a gente a ter um novo ofício, ganhar dinheiro, sair do sufoco. Hoje, a gente vai com uma telespectadora, olha que legal. Ela é telespectadora, artesã, compartilhou seus trabalhos lá no grupo Artesanato, eu que fiz. Inclusive, eu tenho aqui algumas fotos daquilo que ela mandou pelo grupo, vou compartilhar com você agora. Olha lá, gente, que baú lindo. Vamos pra próxima. É um mais lindo que o outro, ela faz um trabalho impecável. Olha essa caixa, coisa linda de costura, ela coloca os apliques, ela faz a parte, as pinturas. Olha essa outra que parece, que até é um metal, né? Tá um charme essa, muito linda também, com os pingentes. Olha lá, bem romântica. Enfim, ela é de Volta Redonda e pela primeira vez participa do programa e a gente vai conhecê-la. Ela que tá no nosso grupo, eu que fiz, Patrícia Tavares. Tavares, Patrícia, um prazer te receber aqui no Vida Melhor, como vai? Tudo bem? Oi, meu bem, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui no programa. Muito obrigada. Você vai ensinar a gente hoje a fazer a pátina usando gel envelhecedor, tá certo? Isso. Então vamos lá, vamos começar. Então tá bom. Olha só, eu vou precisar de um pincel de cabo amarelo, um pincel que seja com certeza de sua, pra poder fazer a pátina. Vou usar duas de mãos da tinta, vou dar uma adiantada aqui pra vocês verem, eu já dei uma adiantada aqui, ó, no trabalho, pra você ir pra ficar mais fácil pra gente, né? Aí eu vou dar duas de mãos da tinta, uma tinta clara, pode ser uma areia. Aí eu dou duas de mãos, com esse pincel mesmo, que eu quero que ele dê uma riscadinha pra minha equipe, né? Pra poder fazer a pátina. Vou passando. Aqui eu já passei nas duas partes, né? Esse aqui eu vou passar mais uma de mão. Tá. E vai ficar mais esse aqui. Aí no meio eu passo uma outra cor, pra dar uma diferenciada. E aqui eu vou fazer a textura. Tá joia. O jeito. Né? Aqui, ó, eu tive. A Patrícia vai fazer aquela placa que tá ali atrás, que vocês estão vendo, ó, se o senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá vendo que tem ali a pátina nas laterais, a pátina envelhecida, e no meio, que parece mais profundo, porque ela fez a textura. Então vamos ver aqui como é que ela faz. Então, aí como eu já pintei aqui, eu vou colocar a pinta creme pra não borrar com a textura pro lado de lá. E vou ouvir com o pêncil. E vou fazer. No caso aqui a gente seca, né? Só que aqui eu não vou secar. É só pra vocês poderem ter uma ideia. A gente faz a seca peça. Aí vem aqui, ó. Coloca a textura. Coloca a textura aqui no meio, vem com uma espátula. Coloca a textura aqui. É muito fácil usar a textura. E ela não precisa ficar lisinha, porque depois eu vou dar uma rechadinha nela, depois que ela seca. Tá. Ela seca rapidinho. Deixa eu iniciar. Que massa é essa? Isso aqui é um gesso acrílico. Gesso acrílico. Anota aí, gente. Quem gosta de anotar pra depois não esquecer. É muito bom o gesso acrílico, porque ele já é branquinho e ele fica numa textura muito boa pra mim. Aí eu vou tirar o estêncil, né? Eu seguro aqui uma ponta e puxo a outra. Aí ele sai, ó, perfeitinho. Aham. Eu tiro a pisa que eu coloquei. Aí eu vou passar pra outra peça agora. Aí eu coloco, deixo secar. Depois eu vou entrar nessa peça. Aqui, ó, eu já fiz a parte aqui na lateral. Mas eu posso fazer essa daqui pra você ver como que fica. Como que eu faço, ó. Vou fazer aqui. Só tirar aqui. Junto aqui. Eu pego gel envelhecedor. Pode ser, vem com a minha base de água também. Coloco aqui na bandejinha de socorro. Venho com o pincel, mesmo pincelzinho. Pode ser um pincelzinho de capa amarelo também. E venho fazendo a parte, ó. Só com o pincel, tá vendo? Não tem segredo. Muito fácil. Só isso já fica com aquele acabamento que a gente tá vendo na plaquinha ao lado. Isso aí. Nossa, é muito legal, gente. É muito fácil. Eu gosto sempre de chamar a atenção que você pode fazer isso, por exemplo, numa peça da sua casa. Às vezes você tem uma mesa que tá feia, que tá arriscada, que de repente tá manchada. Você fala, puxa vida, não tenho dinheiro pra trocar isso agora. Agora, lixa a sua peça toda, deixa no osso, se for madeira, deixa ela sem nada. No osso significa sem tinta nenhuma, sem resíduo. Aí você vai passar as duas de mãos, como a Patrícia ensinou pra gente, de branco. Vai com gel envelhecedor que você vai ter esse mesmo acabamento. Se você tem uma plaquinha pra fazer o MDF, de MDF pra fazer assim, você faz. Ou uma caixinha. Às vezes você tem uma caixinha que tá velha, empoeirada, você também pode fazer a mesma coisa. Tá certo, Patrícia? Isso, é isso mesmo. Aí eu acabei com essa parte. Onde tá a textura, eu passo uma mão de verniz acrílico. Porque eu não quero que o gel envelhecedor tampe todo esse gênero acrílico que eu passei. Aí eu venho com ele, olha, já tá aqui certinho. Aqui eu isolei pra não sujar, que é onde eu já fiz a parte. Aí eu venho aqui, ó, e pinto em cima da textura. Tá jóia. Eu pinto aqui a textura toda com gel. E aqui eu vou tirar um pouquinho com o pano úmido. Porque eu não quero que fica totalmente escuro. Aham. Passando. Aí eu venho com um paninho, fazia uma malha. Aí eu venho, tiro o excesso. Olha como que fica legal. Fica mesmo. Dá um charme todo especial. Não é? Tá legal. Aí aqui eu vou fazer o mesmo na plaquinha, nessa plaquinha aqui. Mesmo com o gel envelhecedor. Aqui eu pintei com duas irmãs da tinta castanho. Aí eu vendi, ó, com o mesmo pincel, fazendo a pátina mesmo, com o gel envelhecedor. E é o mesmo que eu fiz nessa parte da floreira aqui embaixo. Legal. Você vê, dá pra fazer a pátina com gel envelhecedor na cor que você escolher, né? Pode ser no verde clarinho, como ela fez ali onde tinha um pouco do gesso. Pode ser no branco, porque aí fica com aquele efeito como se fosse até uma madeira clara. E até no marrom, no castanho, que aí vai parecer uma madeira escura, mais envelhecida. Então dá pra você usar à vontade e deixar a peça aí com cara de nova. Isso mesmo. Aí, ó. Aí o mesmo gel que eu faço, eu vou fazer aqui na plaquinha, eu venho pra essa peça de resina. Vou fazer a mesma coisa. Porém, aqui eu vou passar a tinta, vou passar o gel, né? Aqui eu já comecei, vou terminar ele aqui, ó. Vou passar o gel aqui. E eu venho com o mesmo paninho úmido e tiro o excesso do óleo. Muito fácil. Tá vendo? E dá um acabamento muito legal. Eu coloco aqui. Aí esse mesmo, com o mesmo gel. Esse gel a gente usa pra muita coisa. É um trabalho que fica muito legal com o gel. Eu tô vendo e fica muito prático, né? Porque a gente, eu, por exemplo, acho muito trabalhoso aquela coisa de fazer a pátina, que depois a gente tem que lixar primeiro, depois tem que lixar tudo no final, né? Haja braço. E assim fica mais fácil mesmo, já fica um acabamento bonito. Muito joia. Aí eu tiro um pouquinho do excesso, pra não ficar muito escuro, ó. É só passar um paninho molhado, paninho úmido. E aí, depois eu vou colocar aqui na peça. Fiz os dois, olha. Deixei já um adiantado. Fiz o outro pra colocar aqui na peça também. Essa mesma peça tá aqui. E esse daqui, ó. É o... A frase que eu vou colocar na frente, eu vou pintar ele com esse olhinho. Que é um olhinho que ele não deixa manchar. Ela não deixa a tinta vazar nas laterais do aplique. Tá. E olha, no Facebook, dá pra comprar, inclusive, pela internet. Dá uma procuradinha aí. Qualquer dúvida, fala com a Patrícia Tavares, que ela pode até te ajudar, tá? É no Face, é Patrícia Tavares mesmo. Patrícia Tavares. No Instagram, é Pathy, com dois Ys, Pathy, B de bola, Tavares, tá? Pathy, com dois Ys, B de bola, Tavares. Pathy, B Tavares. O telefone, que é o WhatsApp, que aí fica uma só... Pathy, me diz onde é que eu compro isso, como é que faz. Aí você já fala com ela rapidinho. É o 24-9967-9049. 24-9967-9049. Curti, Pathy. Muito joia. Ai, que bom. Você gostou. Muito bonito o seu trabalho. Aliás, as placas que estão aí atrás, muito lindas. Parabéns. Que Deus abençoe que você faça cada vez mais trabalhos lindos, viu? Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Gostei muito. Obrigada, Pathy. Ó, vai lá. Segue, acompanha, tira as dúvidas, faça amigos. Amigos é a coisa mais gostosa que tem nessa vida, viu?